Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Eunice e para quem não me conhece, sou moçambicana e vivo na Inglaterra. Já faz um bom tempo que eu não sinto no vídeo, converso ou falo, mas hoje estou de volta para os vídeos de inglês. E venho trazer sobre formas de saudar ou de cumprimentar alguém. Existe a forma formal e informal. Formal é aquele que eu respeito, informal é aquele que nós usamos para amigos, pessoas da nossa idade e tal. Então vou começar com a forma de saudar formalmente. Normalmente quando encontras-te com alguém, dizes hello, que significa olá. Pode dizer hello depois de hello ver um nome. Se você vem ter comigo, pode dizer hello Eunice. É como em português, existe olá e existe oi. Então olá é assim com mais respeito, entre aspas, e oi é aquele tipo, oi, pelo menos em Moçambique nós fazemos assim, nem olá e oi tem diferença. E a forma informal de dizer hello é hey. Quer dizer hey, 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 hey. Então pode dizer hello ou hey. E outra forma de dizer olá que é comum é hi. Hi ou hey. Depois de cumprimentar, nesse caso, depois de cumprimentar, nesse caso, depois de dizer hello ou good morning, que significa bom dia, continuando com a conversa, disse how are you, que significa como estás. Você pode perguntar how are you, que é uma forma formal, e uma forma informal de perguntar como estás é what's up. Não o what's up da rede social, mas what's up, hey, what's up, ou muitas vezes eu uso how you're doing, como é que estás, como é que vai a vida, como é que, how you're doing, ou what's up. E também a outra forma é tipo, what's new, mas isso é mais para contar novidades, tipo, conta-me o que tem de novo, então dizes what's new. Continuando com as formas de saudar, temos o good morning, ou good afternoon, ou que é depois das doze horas da manhã, porque antes das doze é manhã, né, onze horas da manhã é manhã, dez, nove, oito, sete, assim. Good evening, que é bom dia, boa tarde, existe, no inglês, existe essa coisa de good evening e good afternoon, então, normalmente não se diz, eles têm essa divisão da tarde, né, antes das dezoito e depois das dezoito horas, ou antes do pôr do sol e depois do pôr do sol, que se usa good afternoon e good evening. Normalmente evening é quando o sol já se põe, ou depois das dezoito horas, não se diz good night, muita gente pensa que depois das dezoito horas diz-se good night, mas good night é para quando vais dormir. Então, não venha, tipo, às dezoito horas e pensas, ah, já é noite, então vou dizer good night, as pessoas vão pensar que estás a ir dormir, se dizes good night, mas depois das dezoito, usa-se o good evening, que é depois do pôr do sol. Então, pode ser good evening, e antes do pôr do sol, ou antes das dezoito horas, podes dizer good afternoon, mas depois das dezoito horas, já é tarde, então, durante o período da tarde, que é das doze até às dezoito horas, digamos, podes dizer good afternoon. Se te encontras com alguém que não vejo há muito tempo, e ficas, tipo, surpresa, oh, há tanto tempo, há quanto tempo, tu podes dizer, hello, long time no see. Outra forma de usar o long time no see é dizer que é, já faz tempo que eu não te vejo, ou há muito tempo que nós não nos vemos. Hi, long time no see, hi, long time no see. Hello, how are you doing? Long time no see. Então, essa é uma outra forma de usar o long time no see. Haven't seen you for a while. Haven't seen you for a while. I haven't seen you for a while. Que significa, não te vejo há tempos, ou não te vejo há muito tempo. Foi bom te ver. This is great, nice to see you. It was nice to see you. Séculos, tempos, então, há muito tempo. Haven't seen you for ages. Ages significa épocas, séculos, tempos, então, há muito tempo. Haven't seen you for ages. Para dizer, vejo-te brevemente, podes usar a frase, see you soon. Ou para dizer, vejo-te mais tarde, podes usar, I'll see you later. I will see you later. Oh, great to see you again. Então, há essas duas formas. It was nice to see you. Foi bom te ver. Oh, great to see you again. As formas de despedir em inglês, temos as formas informais. A forma formal de dizer tchau, tchau é goodbye. Mas a forma informal de dizer tchau, tchau é bye. Ou bye bye. Normalmente, as pessoas dizem bye, bye. Ou see you, see you, significa vejo-te. Vejo-te mais tarde, vejo-te numa outra época, sei lá. Então, vejo-te, ou nos vemos, veremos. Então, há a forma formal, não se esqueçam de dizer goodbye. E a forma informal de dizer tchau, 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 tchau ou simplesmente bye. Então, vou fazer uma simulação, uma pequena simulação aqui sobre como cumprimentar ou como fazer uma conversa com alguém. Como iniciar a conversa com alguém, ok? Tem Eunice 1 e Eunice 2. Vamos começar. Então, essa é a forma simples de cumprimentar, saudar, despedir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido. Vejo-vos no outro vídeo e tchau, tchau. Bye. Não se esqueçam de se subscrever.